Gratidão vibra Vibração de muita gratidão Vibração de muita gratidão Vibração vibra Vibração no meu coração Vibração vibra Vibração no meu coração Torçada, gratidão, vem se manifestar Torçada, gratidão, vem se manifestar Gratidão vibra, gratidão vibra Vibração de muita gratidão Gratidão vibra, gratidão vibra Vibração de muita gratidão Vibração vibra, vibração vibra Vibração no meu coração Vibração vibra, vibração vibra Vibração no meu coração Forçada, gratidão, vem se manifestar Forçada, gratidão, vem se manifestar Gratidão vibra, gratidão vibra, vibração No meu coração 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 Gratidão vibra, gratidão vibra Vibração de muita gratidão Gratidão vibra, gratidão vibra Vibração de muita gratidão Vibração vibra, vibração vibra Vibração no meu coração Vibração vibra, vibração vibra Vibração no meu coração Gratidão vibra, gratidão vibra Vibração de muita gratidão Gratidão vibra, gratidão vibra Vibração de muita gratidão Vibração no meu coração Vibração no meu coração